Voltamos ao vivo com a repórter Lília Telles. Lília. Olha, momento de muita tensão aqui. A gente inclusive não pode acender a luz por conta do perigo. Um tiroteio enorme, bombas explodindo, os tiros vêm lá de cima. A gente vê aí no céu, olha aí, a gente vê, tem balas traçantes passando por aqui. Muito tiro aconteceu agora há pouco. A gente teve um momento de muita tensão porque os policiais e as forças armadas estão preparadas para entrar no Morro do Alemão a qualquer momento. Está passando o prazo dado pela polícia para que os bandidos se entregassem. Nenhum deles se rendeu nesse ponto marcado pela polícia. Portanto, esse é um momento de muita tensão. Os tiros vêm lá de cima do morro e é exatamente essa área aqui que foi isolada, onde a gente fica. Olha aí, agora mais um tiro. É o tempo todo desse jeito, muitos tiros por aqui nesse momento que vai se tornando cada vez mais tenso a cada momento. A gente ficou inclusive numa área mais isolada aqui. A polícia proibiu que a gente chegue mais na frente para que não fique vulnerável. Então, aos tiros dos bandidos que ficam lá no alto do morro e tem uma visão privilegiada desse ponto.